Corrente Águas que Saram Grande início nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, às 9h às 15h às 19h30, no Templo dos Anjos. As sete águas mais poderosas do mundo. Corrente Águas que Saram Águas que Saram Águas que Saram Há sete águas mais poderosas do mundo. Água do Mar Vermelho Deus abriu caminho onde não tinha caminho. Água do túmulo de Jesus Águas da Ressurreição Águas do Rio Jordão Cura do General Namã E a quebra da maldição do Porém Água do Mar da Galileia O milagre das redes cheias Águas do Mar Morto A quebra da maldição do passado Águas do Monte Moria As águas da provisão Águas de Jeová-Giré Águas do Tanque de Betesda As águas de Jeová-Rafá Água da Fonte de Gideão A força de derrotar o inimigo A força de mil homens Você receberá as sete águas mais poderosas do mundo Consagrada na Terra Santa de Israel Participação especial Bispa Aline Morais A sacerdotisa das libertações do Estado de Minas Gerais Os espíritos têm medo da autoridade espiritual desta mulher Os macumbeiros respeitam o seu trabalho forte Ela vem acompanhada pelos sete espíritos de Deus Bispa Aline Morais Grande início nesta quarta-feira Dia 14 de agosto Às 9h às 15h às 19h30 No Templo dos Anjos Avenida Silva Lobo 701 Barroca Com o pastor Faiter Henrique Apoi Dizem Legenda por Sônia Ruberti